Música Olá, eu sou o Vasco Santos e neste episódio eu vou ser bastante prático vou comparar duas das Maxi Scooters mais bem sucedidas do mercado imaginem que têm uma moto de baixa cilindrada e querem trocar por uma mais premium ou imaginem que têm uma moto desportiva e querem ter uma segunda moto na garagem com caráter utilitário esta Yamaha T-Max 560 e a Honda Forza 750 são duas das melhores opções no mercado aviso já que a T-Max que temos aqui não é a versão base esta versão da T-Max chamada T-Max tem extras como por exemplo bancos e punhos aquecidos, cruze control, ecrã frontal ajustável, suspensão traseira ajustável etc mas para ser uma comparação justa não vou focar este comparativo nestas características a versão base da Yamaha T-Max 560 custa sensivelmente o mesmo que a Honda Forza 750 e são 11.500€ sendo estas duas scooters bastante completas e como nós não temos o dia todo para estar aqui a debitar características técnicas eu vou tentar compará-las de um modo prático de modo a que quem tenha dúvidas entre estes dois modelos fique esclarecido estas scooters foram desenhadas para serem utilizadas diariamente de casa para o trabalho e do trabalho para casa apesar de já haver muita gente que gosta de curtir com elas ao fim de semana apesar de serem para o mesmo fim, do mesmo segmento e terem praticamente o mesmo preço elas têm características e comportamentos diferentes a Yamaha comunica a T-Max como sendo uma moto mais desportiva e a Honda comunica a Forza como sendo uma GT mas para ser muito sincero achei que ambas poderiam estar no segmento das desportivas o que é curioso é que a Forza tem um design em linhas mais agressivas e desportivas mas um caráter menos radical e a T-Max tem linhas mais redondas e conservadoras mas tem um caráter mais ágil em termos de motor e potência a Honda tem mais cilindrada mas não é por isso que devemos pensar ou tomar alguma decisão a Yamaha tem um motor mais nervoso e com mais saída nas rotações iniciais e na prática é aí que faz falta para quem ainda não para a arranca da cidade por sua vez a Honda é mais potente em médios e altos regimes o que é bom para quem faz percursos mais rolantes mas se há característica que as duas têm em comum é que têm potência mais do que suficiente em relação à transmissão temos aqui duas abordagens bem diferentes a Forza tem transmissão por corrente e caixa de embreagem dupla a famosa DCT e a T-Max tem uma transmissão por correia e variador no campo das suspensões e travões eu não queria aqui entrar em guerras de uma melhor que a outra mas a verdade é que gostei mais das suspensões da T-Max e do poder e do estado de travagem da Forza em relação ao comportamento geral continuando com exemplos práticos achei a T-Max mais ágil em percursos sinuosos ou no meio do trânsito e a Forza indicada para percursos mais longos para além da geometria e do chassi uma das principais razões para este facto é que a Forza tem roda 17 à frente e 15 atrás e a T-Max tem duas rodas de 15 polegadas em comum tem o facto de ambas serem bastante fáceis de utilizar até podia dizer que era só dar à chave e andar mas nestas scooters premium ainda é melhor do que isso ambas têm a Smart Key por isso basta apenas ter a chave no bolso carregar nos botões do guiador e seguir viagem uma característica que é importante referir porque é mesmo muito diferente pela parte destes dois construtores japoneses são as diferenças nos assentos a altura ao solo é praticamente a mesma sendo a onda mais baixa 1 cm mas onde a diferença mais se faz sentir é na largura o assento da T-Max é bastante mais largo o que vai dificultar a vida aos mais baixos no momento de pôr os pés no chão em relação ao espaço de arrumação a Forza tem estranhamente menos espaço por baixo do assento que a T-Max e ainda dentro do tema da arrumação ambas têm relativamente pouco espaço para arrumar os pés e as pernas mas este é o preço a pagar para ter uma moto segura com o comportamento de uma moto normal bem, e é isto espero ter dado informações úteis àqueles que querem gastar uns euros e estão na dúvida entre estes dois modelos faça chuva ou faça sol hoje é um bom dia para sentir o vento na cara para aproveitar cada curva esta é uma estrada que queremos percorrer juntos GALP Energia Greenergia 888 Póquer Feito para jogar